Um forte abraço pro nosso parceiro André da Constru Silva Tamo junto Simão, obrigado por a força aí Eu vou fazer um contrato, se liga nas casas Assina aí embaixo e não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hotelã Ganhar massagem no pezinho, na banheira de espuma E depois do jantar a loucemia não é sua Eu vou deixando bem claro Que esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão, a rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão, a rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Eu vou fazer um contrato, se liga nas casas Assina aí embaixo e não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hotelã Ganhar massagem no pezinho, na banheira de espuma E depois do jantar a loucemia não é sua Eu vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão, a rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão, a rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Paixão e essência Pego o telefone, não consigo disfarçar Fico ansioso, esperando você te ligar O tempo passa, não dá mais pra te esperar São quatro da manhã e meu desejo é te ligar Me dá uma chance, não podemos assim terminar Nossa história de amor tem que continuar Trave esse áudio escute quando acordar E veja o que me fez passar Ah, pensando em você Já vivi uma, duas, três Na quarta virei o copo de vez A quinta me fez chorar Não deu pra segurar Depois da sexta não consigo mais lembrar Das noites sofri da solidão No rádio tocando nossa canção Eu quebrei meu celular Não deu pra controlar Bebi demais, essa moda me faz lembrar De nós dois Eu pego o telefone, não consigo disfarçar Fico ansioso, esperando você me ligar O tempo passa, não dá mais pra te esperar São quatro da manhã e meu desejo é te ligar Me dá uma chance, não podemos assim terminar Nossa história de amor tem que continuar Trave esse áudio escute quando acordar E veja o que me fez passar Ah, pensando em você Já vivi uma, duas, três Na quarta virei o copo de vez A quinta me fez chorar Não deu pra segurar Depois da sexta não consigo mais lembrar Das noites sofri da solidão No rádio tocando nossa canção Eu quebrei meu celular Não deu pra controlar Bebi demais, essa moda me faz lembrar Pensando em você Já vivi uma, duas, três Na quarta virei o copo de vez A quinta me fez A quinta me fez chorar Não deu pra segurar Depois da sexta não consigo mais lembrar Nas noites sofri da solidão No rádio tocando nossa canção Eu quebrei meu celular Eu quebrei meu celular Eu quebrei meu celular Minha menina Nossa, obrigado por você Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas só acho o treco fechado Rodando a cidade Solidão tá no marco do lado E a nossa música tocando No som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando Pós-pós-pós-conveniência Tô precisando beber com regência Tô rio e voando o cara não me falou Nessa vez acabou, acabou Tô procurando Tô procurando um posto de uma conveniência Tô precisando beber com a regência Manda tocando, eu me acabo na pinga Não tô fácil ficar sem você, minha menina Tô procurando um posto de uma conveniência Tô precisando beber com a regência Tô reunindo o cara, ela me falou Dessa vez não acabou, acabou Tô procurando um posto de uma conveniência Tô precisando beber com a regência Manda tocando, eu me acabo na pinga Não tô fácil ficar sem você, minha menina Segurei meu parceiro, homem, para o Marcelo Nossa amiga, filhinha Forte abraço pra galera da Visual Media Tamo juntos, obrigado Você é cabeladeiro, irmão, é nóis Mais uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Me manda mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma porta Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz gachaça aqui pra mesa Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma porta Puxa uma porta E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz gachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma porta E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz gachaça aqui pra mesa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não dormirei Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Oh, Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o céu R.F. Estúdio Estúdio Moral Aqui tem qualidade, hein? Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não dormirei Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Oh, Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Oh, Dona Maria Aceita aí, vai Alô, Dilécio, meu parceiro Um forte abraço A toda a galera dos pilões aí, hein? Alô, Noel, velho É nóis Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, recandada do lar Mas sinto mal, comigo não rolou Na escola que ela veio, eu fui proverso Se quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanhecer, pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanhecer, pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, recandada do lar Mas sinto mal, comigo não rolou Na escola que ela veio, eu fui proverso Se quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanhecer, pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanhecer, pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Se der saudade, eu ligo pra ti Se der saudade, eu ligo pra ti Vou sair pra beber Hoje não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho Esperando A saudade sair do meu peito Alguém puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose Perdendo a oitava sem gel Pra ver se arranca um texto em vocês de mim E a parte de você que sobra Vai me acompanhar Vou deixando um pouco em cada mês que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca em que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sobra Vai me acompanhar Vou deixando um pouco em cada mês que eu sentar Nela dose que eu tomar Nela boca em que eu beijar Pode demorar mais Mas ainda deixo de te amar Eu deixo Vou sair pra beber Hoje não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho Esperando A saudade sair do meu peito Alguém puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose Perdendo a oitava sem gel Pra ver se arranca um texto em vocês de mim E a parte de você que sobra E a parte de você que sobra Vai me acompanhar Tô deixando um pouco em cada mês que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada dose que eu tomar Cada boca em que eu beijar Pode demorar mais Mas ainda deixo de te amar Eu deixo Eu deixo E você rodou Rodou, 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 rodou Vem Vem Silva Distribuidora Pela Brás Tamo Juntos Sou fã Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passe O mundo gira Tá com saudades vai continuar Desapega Desapega Inventa pra outro As suas mentiras Amava o teu sorriso e hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto E já te perguntou Quer saber como estou Dô mil vezes melhor do que você deixou O mundo gira O mundo gira Gira Girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Vem 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 E já te perguntou Fн Girou, girou, rodou, 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 rodou Para paixão e essência Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou, o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar onde ela errou Ela errou, quando um beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não se cachou E o erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Pra morrer Um forte abraço pro nosso parceiro E o vereador Ismael Tamo junto aí Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Não vai deixar de ser Não vai deixar de ser É uma minha e outra dele E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Meu parceiro Marcelo Detrava essa viola aí Bora Segura, bora rolê Se é novo, tamo juntos Que tristeza, seu amigo Eu não sou nada Eu prefiro a ser Nada Mas como é que eu vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui Me fala E como é que eu vou pegar a sua mão E não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca E não poder Veja lá E se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Um forte abraço pra galera Nos falha em dois de som E curtindo nosso trabalho aí Se um dia você me chamar Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Que nossa amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Eu vou ser só E você vai ser também Eu vou ser só E você vai ser também Eu vou ser também Eu te amo Eu te amo Segura o passeio Dentro de essa guitarra Passei Ó Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer Que ainda tá Não quero sentir saudades Nem vontade Nem vontade de te ligar Se eu ligar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave Qual quem vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave Qual quem vai querer entrar E vai querer ficar E vai querer ficar Despara com esse Vai e volta Alô, pé de camarga, véi Tamo juntos, parceiro Obrigadão, hein Não quero sentir saudades Nem vontade de ligar Se eu ligar Eu vou querer te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave Qual quem vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave Qual quem vai querer entrar E vai querer ficar Despara com esse Vai e volta Despara com esse Vai e volta Um abraço Um abraço pro nosso irmão e parceiro Da farmácia César Vamos juntos aí, hein Tem gostinho, bora Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto os dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando E o que é que cê tá esperando? E já pensou O ar condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando E o que é que cê tá esperando? Um dia sem você Parece um manto Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto os dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando E o que é que cê tá esperando? E já pensou O ar condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando E o que é que cê tá esperando? Um dia sem você Parece um manto Alex e Arthur Tamo juntos Brigadão aí, hein? Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Vê com atenção Eu escrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado No sorriso dela Estou largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Vai, não chore agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Cê vai me enxergar Se eu me estivesse explosivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te trai Com amor satisfeira Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo A gente é essencial Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu escrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado No sorriso dela Estou largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Vai, não chore agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Cê vai me enxergar Se eu me estivesse explosivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te trai Com amor satisfeira Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Vem tomar pinto Vem tomar pinto Vem, vem tomar pinto No frigorra do meu carro Tem uma bolsa de caju Eu vou fazer o que eu sou Eu tô falando é de bebê De sair pra piritar Minha farra é econômica, dispensei o ouro de bar Dispensei água de fogo, Deus me livre, rede e burro Do frigorba do meu carro, tem uma bolsa de caju Vem, toma pinto, vem, vem, toma pinto Do frigorba do meu carro, tem uma bolsa de caju Vem, toma pinto, vem, vem, toma pinto Do frigorba do meu carro, tem uma bolsa de caju Maravilha e essência, o som dos paredes Tô falando é de bebê, de sair pra piritar Minha farra é econômica, dispensei o ouro de bar Dispensei água de fogo, Deus me livre, rede e burro Do frigorba do meu carro, tem uma bolsa de caju Vem, toma pinto, vem, vem, toma pinto Do frigorba do meu carro, tem uma bolsa de caju Vem, toma pinto, vem, vem, toma pinto Do frigorba do meu carro, tem uma bolsa de caju Paixão e essência Do frigorba do meu carro, tem uma bolsa de caju Forte abraço pra rapaziada, eu tô sacando aí, velho Tamo junto Alô, Rafinha, parceiro Alô, querida, alô, Marcone Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha frente O teu cheiro, o teu sorriso, os teus beijos E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom aumentar o som Posso ser dedo, zezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô montando agora O taxe de buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele mesmo lugar Ouça, faminha Baixão e essência Eu estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha frente Mas não sai da minha frente O teu cheiro, o teu sorriso, os teus beijos E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom aumentar o som Eu vou pedir pro garçom aumentar o som Posso ser dedo, zezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô montando agora O taxe de buscar Pra reconciliar Consiguiar, pra gente apaziguar Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Você desde o verso pra ficar, do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o toque de buscar Vai consiguiar, pra gente apaziguar Naquele mesmo lugar Paixão e essência O som dos paredes Paixão e essência